Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando pra vocês o melhor aplicativo aí pra COD Mobile, beleza? É uma ResGit aí muito top, que você pode usar aí na conta principal de vocês aí, 100% sem ban, beleza? É uma ResGit Premium, que você pode usar aí na sua conta principal de boa, beleza? Temos muitos clientes aí, ela é uma ResGit que é simples de usar, porque é só você estar ativando as funções, ó. Você ativa tudo aí, dá um Start e abre o jogo, ok? Feito isso, ela já vai estar funcionando. Lembrando, ela está 100% compatível com o Android 11, 12, 13, 14, beleza? É uma ResGit que usa um sistema exclusivo aí, igual a ResGit do Free Fire, né? Inclusive a gente vende há 4 anos a ResGit do Free Fire e a gente está há um ano aí vendendo a ResGit do COD Mobile, beleza? Já temos muitos clientes nessa ResGit e ela é muito top. Ela tem a Inlock, a Insys, a Infob, muito top. Mas então é isso, pessoal. Quem quiser estar adquirindo, é só entrar em contato conosco aí no link da descrição pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Lembrando, pessoal, não tem para iPhone, ok? Muita gente pergunta se tem para iPhone e não tem, ok? Todo mundo que vem mandar mensagem lá pergunta se tem, eu respondo que não tem, ok? É somente Android, beleza? Então é isso, pessoal. Está funcionando aí na nova versão do COD, né? Normal, atualizado aí. COD Mobile aqui, ó. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar entrando em contato comigo aí. Eu vou estar respondendo o mais rápido possível. De preferência, entre em contato pelo WhatsApp. Vocês podem chamar no Telegram, só que no Telegram às vezes eu demoro mais de responder. Então entre em contato comigo aí no WhatsApp, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Fui!